Muitas vezes o paciente tem um certo tipo de lábio, de desenho, e ele quer ter um outro tipo de desenho. Eu falo que aí você aterriza o paciente de novo. Bota ele e fala, eu não consigo mudar o desenho do seu lábio. A gente consegue corrigir pequenas coisas, ok? A gente consegue tirar a boca triste, a gente consegue dar mais volume, evidenciar um arco do cupido, por exemplo, mas o desenho, o tamanho, a largura, é a mesma. A gente consegue corrigir.